Oi gente! Oi gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial. Hoje eu estou aqui com o meu pai. Oi pessoal, boa noite. E você vai fazer um vídeo hoje? Desafio dos Puppets. Isso aí gente, eu vou explicar o desafio pra vocês. A produção 1, ela tá lá, ela vai colocar o cronômetro e a gente tá aqui com a... Com a caixinha misteriosa, né? Dentro dessa caixa tem vários Puppets. Isso aí. Aí a gente vai pegar um, aí o pouco de que sair a gente vai ter que reproduzir aqui no desenho. Eu vou colocar o cronômetro de um minuto. Um minuto. Isso aí, aí a produção 1 que vai escolher qual... Qual o melhor desenho. É, qual o melhor desenho. Aí quando a gente ficar melhor, a pessoa que fez o desenho melhor vai ganhar o pó. O meu, né? Não, o meu gente, o meu. Acho que é muito bonita. Deixa o seu like e se inscrever aí no canal. Vou deixar aqui as minhas redes sociais pra vocês irem lá me seguir. Produção, roda a vinheta! Tchau! Tchau, tchau! Então, vamos lá! Começar o vídeo, né minha gente, mas vai aqui começar a balançar... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uva. Delícia, uva. Mas, minha gente, não sei se isso vai dar certo, não, porque eu não sou muito boa. A produção vai colocar o cronômetro e a gente vai ter um minuto para desenhar o cópity, viu? Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui o cronômetro para ver vocês aqui. Deixa eu levar aqui. Então, vamos lá, enfiar o cronômetro. Eu quero ver o cópity. Vamos lá. Um, dois, três e valendo. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que eu vou ganhar, viu? Eu acho que eu vou ganhar. Quem será que vai ganhar, minha gente? Eu acho que eu, gente. Eu, eu, eu. Vá ver aí. Tô ganhando, acho, já. Não. Falta quantos segundos, hein? Vinte, tá em vinte e quatro segundos. Vinte e cinco, vinte e sete, vinte e oito. Ai, gente, vai ficar bem feio, mas eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vamos pedir que tá lindo. Tá quantos? Quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e nove, cinquenta. Agora os últimos segundos. Cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito. Parou, parou. Aqui, gente, um minuto. Vamos ver agora, né? Vai, cadê? Vai, cadê? Vai, cadê? Vai. Mostra aqui, do da produção dois. E esse é o meu. Parece que ele fritou um ovo em cima do ovo. E esse é o meu. Parece um ovo frito. Esse é o seu plano, depois eu vou desenhar tudo. Aqui, o da Bia, parece uma jaca. Mas o que ele sobe pouco. Gente, o que ele ficou mais bonito. Cadê? É, o que ele ficou mais bonito. Mostra aqui, gente, qual é o que ele ficou mais parecido. O que ele ficou mais parecido, eu acho. Gente, o que vocês acham? Eu acho que o da produção dois ficou mais parecido com o caixinho de uva, né? O que vocês acham? Então esse pop, ele vai pra quem? Pra produção dois. Ai, gente, que legal, gente. Mas também eu fui muito ligada. O que ele me arriscou certinho? Mas é o melhor de três, né? Melhor de três, é. Pra ficar certinho. Pra ficar tudo certo. Melhor de três. Vamos mais outra, vamos rodar, vamos rodar. Qual será o popete que vai vir agora? Não! Arruí! Arruí! Eu tô feliz que eu gostei de popete, mas ele é antes que eu não vou conseguir desenhar ele. Vamos lá, gente. Mais um minuto, pra passar. Eu vou colocar aqui o cronômetro. Peraí, eu vou ver nele, por favor? Vou colocar aqui o cronômetro pra vocês. Pra eles começarem a desenhar, tá? Tá bom. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui o cronômetro. Um, dois, três e... Valendo! Ai, não deu, gente. Eu não sou boa de desenhar. Quem será que vai desenhar o melhor arco-íris? Que vai falar bonito. Eu acho que vai fazer. Quem será que vai fazer? Eu acho que eu vou ganhar. De novo. Dá quantos, hein? 28, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 46, 47... Já terminei. Já terminei. Já terminei. Já terminei. Já terminei. 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Cadê? A gente tá aqui um minuto. Essa aqui é a produção doi. Tá um belezinho, hein? Tá um belezinho? Tá um belezinho? E a Bia agora... Olha a roupa que se quer cortar. Para! É o arco-íris, mas ela tá bem. É o arco-íris, Bia? Eu acho que entre os dois, eu acho que o da Bia ficou mais caprichado, né, gente? Tá puxando sardinha. Não, não, não. Tá puxando sardinha. Gente, ela colocou as cores do arco-íris e ela fez tudo muito parecido e ele só desenhou. Tá puxando sardinha? Ele só desenhou e não colocou nenhuma cor. Assim não vale, né, gente? Arco-íris é colorido, né, Bia? Assim não vale. Então, a nuvem vai para a Aninha. Muito feliz, amei meu... amei meu poppet. Foi injusto, viu? Foi injusto. Tá uma unha, eu vou virar esse jogo. Agora é a hora da verdade. Agora, peraí, vamos lá. Agora é a hora da virada. A pessoa que conseguir desenhar o desenho e o desenho ficar igual vai ganhar o poppet e vai ganhar tudo. Peraí, profissão, dois. Ei, sou a pensadora. Então, vamos lá começar a terceira e última rodada, tá certo? Vai, profissão, dois, mexe a caixa. Agora mexe, 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 mex Tem que ser difícil, viu? Tem que ser difícil, então vamos lá Vou colocar aqui o cronômetro Vamos aqui verar o cronômetro, gente Calma! E vamos iniciar A terceira e última rodada Vira o outro lado da folha, Bia Pra desenhar E vamos iniciar a terceira Eu já pego os Os drogadudinhos A terceira e última rodada Um, dois, três E... Valendo! O Flávio fez outra Começou já Meu Deus, não dá pra desenhar Esse licor, ele é muito bonitinho A produção do seu café é o Lala de Capel Esse é o Lala de Capel? Oxi! O Lala de Capel é um ator Olha lá, tá vindo Vale assim Gente, gente, ó Não aguenta tempo pra desenhar isso tudo O Davi tá parecendo o lojo da neve O Davi tá parecendo o Mojo da neve O Davi tá parecendo o Mojo da neve O Davi tá parecendo o Mojo change Quarenta e quatro Hááá! Hááá! Háá! Fá-la fez oito Quarta e o Mojo fez! Nove Oito 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, farão, farão. Eu mirei no unicórnio e me fiz um boi, eu fiz a mula sem cabeça, a Bia fez um boi sem cabeça. Ficou parecido naquele boi de carnaval, que é esse boi bomba. E a Bia, a mula sem cabeça, foi bomba. Mas o meu tem todos os trejetos de unicórnio, o focinho, a parte de cima do cabelo. O rabo. Olha aqui, o meu pé é melhor. Não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. E a silêncio. Então vamos lá, me dá hipóteses, me dá aí. Eu venho, eu venho, eu venho. Gente, o que vocês acham? Qual dos dois está mais parecido com o pó? O meu ódio, ó. Vamos lá, vamos analisar os detalhes, né? A cabeça. A cabeça. O da Bia não tem cabeça, é uma forma só. Não tem cabelo, não tem olho, não tem nada. Não tem chifre. É, não tem nada. O da produção 2 ainda tem o olho, o focinho, né? Não acredita. Não acredita. Que legal, né? Vamos analisar o corpo agora. O da Bia parece que comeu mais um pouquinho do que devia, nega. Tem que comer a bolinha do foco. Tá parecendo um gato malhado? E o da produção 2 com o basado parecendo um... Vamos ver. Então, gente, vamos lá. Analisando os meus desenhos, eu com jurada. Ou, Bia, não podia chegar ali, olha. Não vai usar, não vai usar. Não, não. Tem que ser certo. Tem que jogar o que der. Mas pode ser direito pra mim. Oh, para aí. Deixa eu dizer. Gente, tem que ser justa, então. Assim, tá um a um. E na minha opinião, o unicórnio que ficou mais parecido com o pop, que foi o meu da produção 2. Eeeeeee! Eu, já sabia. Eu, já sabia. E como eu ganhei o prêmio do pop. Eu ganhei todos os desenhos aqui, ó. 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 Eita, errou o pop. Ou não. Gente, então. Esse foi o vídeo, gente. Deixa o like. Eu não gostei, gente. Deixem nos comentários outros desafios que vocês querem ver aqui no canal. Isso aí que vocês querem que a gente faça com pop e outras coisas que vocês querem que a gente faça. E caso os comentários que estiverem desativados, faz o que ver? Vamos lá. Na minha última página do Instagram, comenta a hashtag e vim pelo YouTube. E já aproveita e segue, né? Isso aí, gente. Aproveita e segue. Pode ser várias coisas super legais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e me inscreve nas minhas redes sociais. Um super beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.